Aí ó, barquinho Bestway Com motor 90 Peguei agora Ainda não tenho muita manha de tocar Mas vamos ver quantas milhas dá Ainda não tenho muita manha de tocar Mas vamos ver quantas milhas dá 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 Abra a ver quantas milhas dá Veja data Ainda não tem nada Mas vai ver quantas milhas dá Olha quantas milhas dá Vamos ver quantas milhas dá Vamos ver quantas milhas dá Obrigado.